Oi, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com muita saúde. O vídeo de hoje é um vídeo de atualização de replante. Eu quero estar compartilhando o cantinho onde eu vou estar cultivando as minhas denfal, dendobro, né? É aqui em cima, pessoal. Quem me acompanha sabe que eu montei esse cantinho para cultivar falhenops, né? Há um tempo atrás. Só que não deu certo, porque quando chegou o verão, elas começaram a desidratar muito e ficar com queimaduras. Aí eu levei elas todas lá para baixo e aqui eu coloquei os meus cactos, né? Cactos, ripsales, cianinha, né? Que são plantas que gostam de bastante luminosidade e se adaptam aqui a essa claridade e raios de sol da tarde. E aí eu decidi, pessoal, voltar a cultivar os denfal, né? Olha que coisa mais linda, gente. E vou estar cultivando eles aqui nessa mesinha, esses que estão em vasos, né? Vou estar cultivando eles aqui, tá? Porque aqui pega bastante raio de sol, claridade e também muito ventilado, né? Bem claro. Então, é ideal para o cultivo dos denfal, gente. Os denfal, aqui no meu cultivo, não deu certo. Porque, gente, eu cultivava eles lá embaixo, então eles pegavam muita umidade, chuva e dava muito ferrugem. E, né, gente, pesquisando mais sobre os denfal, se eles pegam muita umidade, eles dão ferrugem nas folhas, né? Eles não gostam de ficar muito molhado, muito úmido. Então, por isso que eu resolvi cultivar eles aqui. Aqui eles têm tudo que eles precisam, boa luminosidade, raio de sol, ventilação e também vão ficar protegidos da chuva. Então, aqui nessa mesinha eu vou cultivar os denfal e os dendobre olho de boneca. Olha que lindo, gente. Ainda tá intacto a floração, né? Algumas estão passando, né? Mas, ó, esses daqui estão lindos, gente. Esse é o dendobre Stardust Firebird. É lindo. Olha, gente, que coloração. Então, pessoal, eu vou tá cultivando eles aqui em vaso, nessa mesinha, né? E os tronquinhos eu vou pendurar aqui entre os ripsales. Ó, esse daqui eu fiz replante aqui no canal. Olha que coisa mais linda, gente. Esse daqui é o dendobre Stardust Raybondense, tá? Olha que lindo. Já tá passando a floração, plantado aqui no tronquinho de madeira. Coisa mais linda. Tá, pessoal? Então, aqui nessa mesinha eu vou tá cultivando os dos vasos, tá? Né? Vasos de barro. Esse daqui eu vou replantar ainda, gente, aqui no canal. Em breve eu vou tá fazendo um vídeo, tá? De replante. Vou ver se eu vou fazer na telha ou em vaso de barro. Não sei. Mas, provavelmente, vai ser na telha, tá? Então, gente, é aqui esse cantinho maravilhoso, né? Vai ser cultivado os vasinhos, tá? Virando aqui, gente, ó, tem essa outra parte aqui da minha área, tá vendo? Aqui tem algumas suculentas que eu coloquei aqui, que eu preciso até replantar, né, ó, tá vendo? Então, gente, aqui nessa parede eu tô pretendendo colocar também alguns denfals e olho de boneca, tá? Fazer um painel aqui com eles, tá, gente? Então, acredito que vai ficar bem legal, tá? Olha, gente, aqui, ó, é a área, tá vendo? Ó, pega bastante luminosidade, né? Aqui é o meu pé de amoreira e embaixo aqui eu cultivo as minhas orquídeas, tá? Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando como tá, porque eu tô ajeitando ainda que a gente vai começar a fazer o pergolado, tô organizando bastante planta, tirando, replantando o que precisa pra quando o pergolado ficar pronto, a orquídea já está replantada, né, gente? Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje pra vocês, né? O cantinho dos denfal e dos olhos de boneca no geral, tá bom, gente? Olha que linda, pessoal. Não sentiu nada o replante. Tá muito bonita. Olha, esse daqui é um roxo bem escuro, olha que lindo. Que maravilhoso, né? Coisa mais linda, ó, abri os outros botões, tudo, tá? Aqui essa lindeza. E esse daqui, ele é diferente, ó, tá vendo? O labelo é menor, a florzinha é menor, olha que coisa mais linda, né? Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostar do vídeo, te ajudar, te inspirar, ó, deixa o seu joia, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? E você que é inscrito aqui do canal, ó, deixa aquele joinha. Eu vou ficar muito grata, tá? Agradeço a Deus por cada um de vocês aqui que fazem parte desse canal, né? Porque sem vocês, sem os inscritos, pessoal, nada adianta, né? É, como eu falo, né, a gente faz a nossa parte, mas os inscritos é que dá o toque final aí com seu like, seu comentário, né? Porque, gente, é muito importante, né, você deixar o seu comentário, seu like, seu compartilhamento. Que aí essa informação, esse vídeo vai pra mais amigos aqui da plataforma. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Tenham um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!